Olá, alternadas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, minhas lindas, e o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, gente, o que é? O que é? Cheim, minhas lindas! Pois bem, gente, dois pacotes. Eu vou tentar falar o mais rápido possível aqui, para que não seja dividido em dois vídeos, para que eu consiga fazer tudo em um vídeo só. Porque são dez peças que eu recebi da Cheim, então, gente, vamos começar rápido para terminar rápido. Você que é nova aqui no canal, provavelmente não me conhece, meu nome é Sibel, fala aqui no canal, superentenador de hoje, não. Esse canal é destinado ao modo atendência, aprovadores recebidos, né? E eu sou uma parceira da Cheim, e como eu sou uma parceira da Cheim, todo mês tem vídeo de recebidos aqui. E para você que me acompanha, que é minha seguidora, vocês terão 15% em qualquer comprinha da Cheim. Independente do valor, quantidade, você terá já uns 15% na sua comprinha. Que é fantástico, porque às vezes vocês não precisam fazer aquela compra enorme para ter um grande desconto e correr risco de ser taxado na fônega. E aqui não, 15% é uma peça. O valor às vezes é um valor de R$10, não sei. Já ganha 15%, gente, tá? Aproveita. Então vamos chegar de conversa, vamos ver logo. Eu tô louca para ver esse recebido, gente. Esse recebido é do dia dos namorados. Eu pensei, né? Já fiz o antecipado, falei, vai chegar em junho, ou meados de maio, junho. E junho é dia dos namorados. Eu fiz o pedido não só para mim, eu fiz o pedido também para o marido, para a bebezinha. Estou gravando esse vídeo e depois vou fazer um vídeo especial do dia dos namorados. Com eles, utilizando o que eu comprei para eles, né? Mas vamos começar com o primeiro pacote, que a gente já abri. Ele não vem assim, mas esse aqui eu já vi, tá? Esse aqui eu não aguentei, eu recebi na sexta-feira, eu fiquei louca e eu já abri. Mas ele vem com papelzinho. Papelzinho não, TNT, que depois nas outras caixas eu vou mostrar para vocês. Olha que graça, gente. Esse rosa, ele é todo de setinha aqui, e aqui ele é de estrazo, ela sim está usando bastante, né? E esse escarpão, ele tem um salto bem pequenininho, que é um salto que eu encaro, meninas. Esse aqui vocês vão me ver usando muitíssimo, porque não me incomoda. E eu vou deixar aqui do lado a foto com o valor, e aqui embaixo o valor com desconto, para vocês verem a diferença que dá com o cupom de desconto. Mas, gente, voltando a ele, olha, maravilhoso, gente. Eu já usei tantos saltos altos na minha vida, obrigada no trabalho, que se eu tiver que escolher, eu escolho só salto pequenininho agora, porque eu tenho bastante salto alto na prateleira, só que eu não uso. Eu uso assim, se eu for obrigada a usar, né? Se não, eu prefiro esse salto pequenininho. Aí aqui, gente, vamos ver o que chegou. Ai, vocês querem ver no marido? Vocês querem ver no marido, gente? Meu marido, ainda bem que ele não está aqui para escutar. Ele é muito enjoado. Tem sido uma pessoa enjoada, então eu nunca compro nada para ele, nem achei nas fast fashion, porque eu sei que ele não gosta. Só que eu olhei, é a cara dele, aí eu olhei a composição, porque ele é chato na composição, sabe? Tecido, ele gosta de tudo muito natural. Só que eu olhei, gente, ele tem 65% de algodão, e o restante, poliéster, então eu acho que não vai incomodar. Ai, achei tão lindo. Olha só que graça, gente, para ele ficar em casa, no pijama. Se ele achar que esquenta muito, porque ele é meio calorento, que nem eu para dormir, ah, ele tira, né? Mas assim, no friozinho, ele vai colocar que vai aquecer. Olha, e é tão macio, gente, tão macio esse tecido. Uma graça. Aí tem a calça, que é assim, ó. Calça xadrez. Olha que lindo, gente. Só que assim, ele não vai mostrar no corpo, porque esse aqui eu vou dar no dia dos namorados. Então vocês vão ter que ver o vídeo do dia dos namorados, que ele vai estar com essa roupa. Ou vai acordar com essa roupa, eu não sei, né? No dia dos namorados, gente. Olha o outro, gente. Essa aqui é uma blusa. Olha que linda, gente. Ela é uma blusa que eu acho que, se for, que eu tô lembrando, é, ela é simétrica. Ó, é meio difícil de entender assim, mas na manequim vocês vão conseguir ver. Tem a manga meia bufantezinha, ela é drapeada aqui. E é um tecido de tule, bem transparente, só que tem um forro. E aí o forro é a cor da pele, ó. Gente, quero ver no corpo. Essa roupa aqui, eu comprei pensando em montar look pro dia dos namorados, que eu quero vestir, gente. Vocês vão me ajudar a escolher. Eu vou fazer um reels montando qual que fica melhor, vocês vão me ajudar a escolher qual que fica melhor pra usar no dia dos namorados. Aí a outra blusa, tchaditincha. Não, essa aqui não é blusa não, essa aqui é a calça. Olha a calça, gente. Ela é calça alfaiataria, cintura bem alta. Tem essas preguinhas aqui que eu acho que vai ficar super bonita lá no corpo. E ela parece ser cintura bem alta, porque olha o cavo dela pra cintura. É tudo isso de cavo. Então, nossa, vai ser bem alta a cintura dela. Só que eu tô com medo de só de eu não servir, tá? Com medo de eu não servir. Eu peguei tamanho M. Ah, falando tamanho, né? Tamanho M da calça. Da blusa. Da blusa eu peguei XL. Eu fiz de acordo com... Gente, a gente sempre olha as medidas, né? De acordo com as medidas lá, pra mim seria XL da blusa. Espero que não fique grande. Do marido... Escolhi P do marido. Tá vendo, ó? 65% cota o restante de poliésteres. E agora a última dessa sacola aqui. A última, a última. Ai, gente, já gostei. Olha que cor linda! Eu peguei do contrário. Ela também é um pouquinho simétrica, cropped, nesse marrom, que tá muito em alta. Nesse inverno, o marrom tá com tudo. E ela é cropped com elástico aqui, ó. E tem elástico também no punho. E é cetim. Tecido bem gostoso. E aquele marrom chocolate, que dá até vontade de comer, né? Tamanho dela, eu peguei tamanho L. Ó. Agora vamos para o segundo pacote, meninas. O segundo pacote, acho que é o que tá da bebezinha, porque não tava no primeiro. Tô apaixonada por sapato, gente. Olha como que vem. Olha a embalagem. Olha como eles se preocupam. Vem com saquinhos, assim, de TNT individual. Com o primeiro aqui. Olha isso. Parece uma joia, meninas. Ó, esse aqui tem um saltinho um pouquinho maior que aqui. Ele é um saltinho torcidinho. Cromado. Olha. Aí eles colocam coisinhas aqui pra não amassar, ó. Maravilhoso. E olha esse trabalhado. Meninas do céu, olha esse trabalhado aqui. Colocam uma calça jeans, uma camisa branca e um sapato desse. Lacro. Precisa de mais nada, né? Continuando os sapatos, meninas. Segunda caixa. Eu vou adiantar aqui, vou acelerar, não vou mostrar. A caixa vem tudo igual, como vocês viram. Mas olha esse aqui. Olha. Esse aqui o saltinho é menor. A diferença. Esse aqui dá dois desses. Esse aqui parece uma sapatilha, né? Nossa, eu vou adorar. E olha. Pra vocês parece prata. No site também achava que era prata. Mas olhando bem assim, ó. Ali é mais pra um dourado, apagado, sabe? Mas, gente, coisa mais linda. É aquela coisa também. Colocou um jeans, uma camisa branca. Lacrou. Ai, agora, agora é a coisa mais fofa. É muito girly, gente. Olha isso, gente. Olha. Pra mim é bebezinha. Você acha que no dia dos namorados eu não ia lembrar da minha bebê? Ai, gente, olha. É todo xadrezinho flanelado. Eu já pensei em tudo. Pensei que é outono e inverno, pra ela não passar frio. Olha esses babadinhos aqui, nos tons rosa, com marrom, cinza, branco e preto. Aí, uma meia calça. Uma meia calça daquelas bem quentinha, né? Branca. Um sapatinho branco, uma botinha. Ai, vai ficar muito linda. Eu peguei de um a dois anos, porque tá assim no site. Um a dois anos, de dois a três anos e de três anos a quatro anos. Eu fiquei com medo de pegar de dois a três anos e ficar muito grande. Então, eu risquei pegar de um a dois anos. Eu espero que sirva nela. Mesmo porque, gente, no ano que vem isso aqui não vai dar nela. Ela só consegue usar isso aqui no inverno. No verão é quente, não vai usar. E aí, no inverno do ano que vem, ela já tá com outra idade, já tá com outro tamanho. Então, gente, vou ter que usar só nesse inverno. Dá até dó, né? Porque a gente quer usar todo inverno, mas a criança cresce, né? E olha a boina. Gente, ela ama coisa de cabelo. Ela é apaixonada. Se eu tô com presilha no cabelo, ela arranca meu cabelo pra tirar, pra colocar no dela. E ela deixa. Você coloca no cabelo dela, ela não tira. Ela fica com a boina o dia inteiro. Só tira quando chega em casa. É engraçado, né? Tava na dúvida se eu pegava ela ou não. Espero que eu não me arrependa. Eu tenho um pressentimento que a cintura dela é meia baixa, por causa desse cabo aqui, ó. E eu não curto mais, já usei bastante, mas eu não curto mais cintura baixa. Mas eu gostei da cor dela no site e é a cor que tá aqui. O tecido dela é tecido de alfetaria. Tem preguinhas, tem bolso lateral. Eu espero que não seja tão baixa a cintura, gente. Tem zíper aqui lateral. E é essa cor que vocês estão vendo. É uma cor off-white, né? Beige. Gente, essa cor é muito chique. A calça, eu peguei tamanho M. Tamanho M, né, gente? Vocês param que sirve. Por último, meninas, não menos importante. Olha que luxo! Olha isso. Gente, eu amo essa cor. Amo de paixão. Quer dizer, é difícil dizer, né? Porque eu gosto de verde, eu gosto de azul. Mas essa cor aqui, ó. Se for falar pra mim qual que você gosta mais, vermelho ou essa cor? Eu gosto mais dessa cor. Eu acho que é fúcsia. Não sei se é fúcsia, roxo. Não sei, gente. Escreve aqui nos comentários que cor que vocês acham que é essa, porque eu não sei. É o Durpee da Zara. E olha, dá pra utilizar ela assim como clutchzinha, porque ela é bem pequenininha. Mas, gente... Tchau, 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 tchau. Ela tem a corrente. E, ó... É ferro. Não é corrente de plástico, porque tem sim as de plástico. Tem pessoas que preferem plástico, né? E tem a de ferro. Eu gosto mais de ferro. Olha ela por dentro. Ela é pequena. Ela cabe o meu celular. Deixa eu só até ver. Eu acho que eu cabe só o meu celular, gente. Coloquei... Meu celular tá filmando. Eu coloquei ele em frente do celular. Eu acho que só cabe o celular aqui. Talvez um cartão de crédito. Um batonzinho, um brilhinho. Então, veja, gente. Depois eu faço um vídeo dela pra vocês mostrando o que que cabe dentro dessa bolsa. É aquela bolsa pra vocês ir jantar, meninas. Jantar. Hoje a gente paga tudo com cartão de crédito no celular, né? O meu celular... Meu cartão tá dentro do celular. Tem... É... O meu marido tem um relógio que paga pelo relógio. Então... Pra quê cartão de crédito? Pra quê carteira, gente? Eu não acho seguro andar com carteira. Eu ando só com... Tudo no celular mesmo, meninas. E é mais prático, né? Então, vamos lá, meninas. Vamos conferir tudo isso daqui. E vocês vão me ajudar a decidir o que look que eu vou montar pro Dia dos Namorados, né? Vamos para o primeiro look, meninas, que eu montei. Peguei essa blusa marrom. Gente, não reparem que tá amassada. Mas se eu for passar a roupa pra mostrar pra vocês, o vídeo não sai no mesmo dia. Sai dias depois. Ela é certinha, gente. Ela é muito linda. Pena que eu não passei. Ai. Ó, você viu o corte dela. O do dorsal aqui. Combinei com a calça preta. Que cintura bem alta. Cheia de preguinha. Tem preguinha aqui também. O zíper dela, eu não falei. Aqui na frente o zíper. Tem um ganchinho aqui. Gente, eu fiquei com medo. Daí ele não serviu. Serviu super bem. Atrás dela vestia assim a calça. Achei que não ficou larga nem nada. Só que ficou um pouquinho sobrando. Mas é normal da alfaitaria, né? A alfaitaria geralmente tem que ficar soltinha. Não pode ficar, né? Muito justa. Gente, amei. Ai, o sapato, né? Combinei com esse daqui, ó. Olha. Porque ele tem uns nuances em dourado. Vocês viram que até o saltinho dele é torcidinho. O salto é torcido e dourado. Quando eu faço um zoom fica ruim, gente. Ó. Torcido e dourado. E combina com o marrom, né? O que vocês acham? Ai, eu vou ver. Um love. Próximo look. Esse foi o que eu criei muita expectativa e que eu acho que não deu muito certo. Vamos começar pela blusa. Eu peguei XL e, ó. Ela tá grande, tá larga, sabe? Tá caindo. Tomara que caia dela. Tem que ficar segurando. Conforme eu vou andando ele vai caindo. Tô sem sutiã. Então, tomara que caia e acabei não colocando. Sobrou muito tecido. Ó, tá vendo? Ela drapeadinha. Mas ela não tá justinha. E aqui tá meio que caindo, ó. Ó, vou ter que colocar aqui pra não cair. Então, teria que ser... Pra mim, teria que ser... Não sei por que eu peguei XL, gente. Acho que eu comi bola. Teria que ser L ou M até, sabe? Mas ela é linda, né? Só que ficou grande. A calça. Se engordar um pouquinho, já era. Não usaria ela com nada cropped. Ela é do jeito que imaginei cintura. Baixa. Ela marcou muito nessa região. Talvez o tamanho L ainda marcaria. Não sei. Mas ela é bonita. Adorei a cor. Adorei o modelo. Modelo não. Adorei a cor. Adorei tecido. Só um modelo que eu acho que teria que ser um número maior. Peguei o M. Acho que ficou justa no bumbum também, ó. E ela não tem bolso atrás. Mas eu adorei a cor dela. Então, esse é um look que não dá muito certo, meninas. Ó, o sapato. A opção de sapato pra esse look, coloquei esse daqui. Parece prata, mas ele é um ouro queimado. Aqui atrás eu vou ter que arrumar, porque ficou saindo. Esse tá perfeito, mas esse aqui não sai. Ó, esse aqui ficou meio larguinho. Mas é questão de arrumar. Levar um sapateiro pra arrumar. Mas ele é maravilhoso esse sapato, gente. Gostei muito. Vou pegar outra opção de sapato pra vocês com esse look. Vamos lá. Fazer outra opção com esse look. Mudei o sapato só e peguei a bolsa. Olha só que lindo, gente. Esse sapato. Ele é uma rosa bem vibrante. Eu achei que ia combinar com a bolsa, mas são tonalidades completamente diferentes, né? É legal se o sapato fosse do mesmo tom na bolsa. Não é. Então grita bastante. Mas eu trouxe pra vocês verem a bolsa. Eu imagino essa bolsa com um look total black ou total nude. Também fica lindo. E esse é o último look, meninas. Se vocês estão curiosas pra ver o look do marido e da bebê, me acompanhem aqui. Logo teremos o vídeo do dia dos namorados. E eles vão estar todos arrumadinhos pra vocês verem. Compartilhe com as amigas, dê joinha, se inscreve se ainda não é inscrito, tá? Me segue lá no Instagram, que vai ter looks também pra esses recebidos aqui. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.